Essa atualização da Radic está deixando muita gente com dúvidas em relação aos seus ativos, as wallets e tudo mais. Então, meu amigo, se você quer se preparar para as mudanças com segurança e quer aproveitar as oportunidades que vão surgir nos próximos dias, fique aí até o final que eu vou mostrar tudo o que você precisa saber. Vem comigo! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao melhor canal cripto do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Faroeste. Estou recebendo muitas perguntas sobre algumas coisas que estão acontecendo na Radics, então resolvi fazer esse vídeo aqui para juntar tudo e resolver todos os seus problemas. Então é muito importante que você preste atenção em tudo o que eu vou falar hoje. Sem enrolação, vamos nessa! Em primeiro lugar, a mais perguntada, né? Quando é que essa atualização vai acontecer? Vocês podem usar esse site aqui, radicscharts.com, para acompanhar o exato horário que vai acontecer a atualização. Olha como aqui está mostrando que, por enquanto, vai ser no dia 28 de setembro, às 7h20 am UTC. Lembrando que o Brasil tem um horário menos 3 UTC, ou seja, seria às 4h20 da madrugada do dia 28 de setembro, ou seja, na quinta-feira. Mas isso aqui é dinâmico, então pode mudar, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois. Aí vocês prestem atenção para quem quiser aproveitar, desde o primeiro segundo, a atualização. Agora eu vou mostrar para vocês algumas perguntas frequentes, né? Que a própria equipe da Radics colocou no dia 22 aqui nessa publicação. Então, além da questão do horário, eles trazem aqui época 32.718, do mesmo jeito que está aqui, vai ser quando vai finalizar a rede Olimpia, vai começar o Babylon com os contratos inteligentes. E aí, a estimativa que eles têm é que a nova wallet vai sair em cerca de 2, 3 horas na App Store e na Google Play, para vocês utilizarem, já que as outras wallets não serão compatíveis de imediato com essa nova rede. E aí, eles trazem aqui as etapas da atualização e tudo mais. Em média, aqui, o tempo que vai levar essas etapas é de uma horinha. Mas, no geral, a expectativa é de 2 a 3 horas para essas wallets já estarem prontas, que aqui, no caso, é a rede, né? Mas as wallets em si, para a gente interagir, a gente vai ter aí 2 a 3 horas, dependendo da jurisdição. Aqui no Brasil costuma chegar, geralmente, um pouco mais tarde. E outra coisa, né? Pode ser que o pessoal do algoritmo de consenso, os validadores, demorem um pouco para fazer as atualizações, e aí precisa de 2 textos da rede que estejam atualizadas para que a gente possa interagir com a nova rede. Então, a perspectiva é essa, mas pode levar 4, 5 horas. Pode haver instabilidade no dia, mas não há por que ficar preocupado. De todo modo, eu vou dar algumas dicas para vocês se prepararem para essa atualização. Vai que dá alguma coisa errada, você também pode se preparar caso aconteça algo de errado. Vamos torcer para que não aconteça. Geralmente, essas coisas foram muito testadas antes. Já havia acontecido com várias outras redes essas atualizações. E o normal é que, mesmo quando tem algum problema, não dá mais do que algumas horas para você conseguir interagir com a rede atualizada. Vale lembrar que aqui eu estou falando da wallet que a própria equipe criou, a carteira que vocês vão utilizar, que é uma carteira mobile. E estou falando da própria rede. Agora, os aplicativos descentralizados, eles vão precisar se atualizar para as novidades também. Então, não tem como saber. Algum aplicativo pode já estar de imediato no primeiro dia. Tem outros que podem levar 1, 2, 3 dias, 1 semana. Vai depender do que eles estão aí preparando. Inclusive, as carteiras antigas. Então, quem utiliza a Radix Wallet no computador, ela não vai ser atualizada. Quando você for acessar lá, eles vão botar um QR Code para você utilizar a de celular. Assim como você que está aí utilizando a Zeus Wallet ou a Shedar, que são outras wallets, você também vai precisar utilizar a carteira nova se quiser interagir desde o primeiro dia. Essas outras disseram, principalmente a Zeus, disse que não vai estar pronta aí nos primeiros dias. A Shedar também não vai estar pronta. Mas a gente não tem previsão de quando vai estar. Agora, não tem por que se preocupar. Basta você pegar a mesma CD Phrase lá, que você, na hora que criou, né? Quem assistiu o tutorial aqui do canal de fazer staking, a gente ensinou como criar o wallet. Então, a mesma CD Phrase lá, que você anotou num papel, você pode utilizá-la para recuperar a sua conta no celular. Com um detalhe interessante. A carteira de celular, ela vai ter o Wallet Connect. Ou seja, você vai recuperar a conta no celular, mas você vai poder utilizar no computador. Basta você fazer o download da extensão que permite você utilizar no computador. Então, a Wallet em si, ela estará no seu celular, mas você vai baixar uma extensão Radix Connect apenas para fazer essa integração, né? Vai ler o QR Code e tal, e você vai conseguir utilizar direto no computador. A CD Phrase, ela não vai aparecer na Wallet de extensão, tá? Você vai precisar recuperar a sua conta lá no mobile. Inclusive, né, na quinta-feira, eu já quero mexer em tudo que tiver para mexer na rede. E já faço um vídeo aqui para vocês na quinta, na sexta, enfim. Assim que der tempo, eu já faço um vídeo ensinando vocês como fazer essa migração, quais são as minhas primeiras impressões da rede e tudo mais. Porque aí a gente pode até fazer uma especulação mais forte, caso realmente as coisas estejam acontecendo como planejado. É muito promissor que eles já vão oferecer de imediato. Ainda aqui, ainda tem algumas questões, como por exemplo, criar conta sem CD Phrase. Isso já não vai aparecer de imediato, deve levar alguns meses para implementarem. E principalmente a fase de escalabilidade, que a gente vai ver lá no futuro, né? E aí também a gente tem que ficar atento se vai ter algum bug, algum travamento, alguma coisa nos primeiros dias. Não adianta também querer especular com dinheiro demais. Sendo que a rede vai precisar se provar num stress test, né? Ou seja, precisa que muitos usuários utilizem a rede até a demanda máxima dela, que atualmente vai ser de 50 TPS. E aí, caso ela é estressada, funcione como a gente espera, aí sim a gente consegue ter uma segurança maior na hora de fazer uma especulação mais pesada. E aí, vocês não precisam se preocupar com nada em relação à migração de nada. Ah, eu estou usando conta da Ledger. Não se preocupa. Estou fazendo staking. Não se preocupa. Se você é um usuário mais de DGEM, aí eu vou passar algumas considerações. DGEM no caso é degenerado, né? Que está olhando muito para o curto prazo ali, mexer na rede e tudo mais. Se você é um cara que está mais para o longo prazo, sinceramente, não se preocupa. Esquece que existe. Nem mexa com a rede nos próximos dias, porque pode ter alguma instabilidade em alguma coisa. Mas não se preocupe, seus ativos. Ah, estou fazendo staking. Vai continuar do mesmo jeito. Estou com LED? Não estou com LED? Não se preocupe. Inclusive, eles estão falando que a Radix Wallet, de imediato, já vai ter a integração com a nova LED atualizada. E aí, eu vou fazer tutorial aqui explicando para vocês. Não tem por que ter medo. Ah, eu não estou conseguindo acessar meu saldo. Fica tranquilo. Inclusive, sobre isso de acessar o saldo, houve um probleminha aí acontecendo nos últimos dias. Olha só, pessoal. Se você utiliza qualquer Wallet, vamos mostrar aqui para vocês a Zeus. Vai aparecer o seu saldo que você não tem nada, por exemplo. Muita gente está com esse problema aí. E aí, você vai vir aqui nas configurações. Vai clicar em Network. Você vai ver que o seu vai estar aqui como Mainnet. Mainnet.radixdlt.com Então, basicamente, você vai fazer aqui. É vir no Add Network. Vai colocar... Eu vou botar esse link na descrição, tá, pessoal? Vai pegar esse link. Vai copiar. Vai colocar aqui, ó. Add Network, tá? No caso aqui, eu já tinha adicionado. E ela já está aqui, né? Olympia Gateway e tudo mais. Atualmente, só vai ter esses dois aparecendo para você. Você vai cadastrar essa terceira aqui. E vai colocar. Fecha a extensão. Abre novamente. Você já vai conseguir olhar o seu saldo atualizado. Para quem fica com medo, às vezes, quando some alguma coisa. Você tem que entender que o Wallet, ela não guarda os seus ativos. Nunca guarda. Nunca guardará. As Wallets são uma interface que você utiliza para conseguir visualizar os seus ativos. Então, às vezes, não está aparecendo lá. Mas aí, você vai, por exemplo, no Radix Scan e joga o seu endereço aqui. E aí, colocando o seu endereço, você vai ver que os seus ativos estão. Porque aqui é uma outra interface que mostra o que é que os nodes estão visualizando. Então, preste atenção nisso em qualquer rede. Está extensão no Radix? Não. Se não aparecer seu saldo na Wallet, coisa assim. A primeira coisa que você faz é procurar o explorador de blocos, como eu mostrei aqui o Radix Scan. Se for no Ethereum, Ether Scan. E você vai olhar se seu ativo está lá mesmo ou não. Porque, às vezes, é um bug da Wallet. Se não estiver lá, aí, realmente. Se foi hackeado, aconteceu alguma coisa. Mas, a princípio, acontece muito de ter um problema com o RPC Node. No caso aqui da Radix, é com o Gateway. Você tem que mudar o Gateway. E não vamos entrar em detalhes técnicos aqui agora. Mas, enfim, tinha muita gente com essa dúvida também. Já mostrei aqui para vocês como é que vocês fazem para visualizar. Um detalhe interessante. Daqui a dois, três dias, quando sair a atualização da Babylon, isso aí não vai importar nada. Até porque você nem vai utilizar a Zeus Wallet de imediato. Vai ser melhor utilizar a nova Wallet da Radix. E aí, para você pegar essa Wallet nova da Radix, vocês vão vir aqui. Wallet.radix.dlt. Por enquanto, aqui está fazendo download para Windows, Mac e Linux. Essa aqui é a carteira antiga. A carteira nova vai ser outro site aqui. Esse mesmo link. Só que outro site mostrando para você fazer download. Ou se você utiliza iOS, vai ser para App Store. Ou se você utiliza Google, aí vai ser na loja da Google. Então, assim. Está fazendo stake. Deixa lá. Meus ativos. O que vai acontecer? Vão continuar. Vão ser migrados. Na hora que você migrar a sua CD Phrase, você vai ter acesso a tudo. E vai ser muito simples você utilizar a nova carteira também. Eles mesmos já soltaram aqui um tutorial mostrando tudo, né? Como é que você faz tudo. Uma horinha aqui mostrando como faz tudo. Está em inglês, tá? Eles mostram também como é que vai ser a interação com os aplicativos e tudo mais. Mas assim. Para a galera que não sabe inglês, não se preocupa. Que eu vou fazer um videozinho também ensinando, tá? Agora, para quem sabe inglês e quiser se antecipar, você já pode ir lá no YouTube da Radix.dlt. E assistir esse tutorial. Inclusive, né? Me deixa mais bullish do que nunca quando eu assistir. Para ver se tem alguma surpresa aqui, né? Tudo que vai acontecer, né? Tudo que já vai estar pronto. Tudo que não vai estar ainda. Mas enfim. Muito massa. Outra coisa que você tem que ficar atento é depósitos e retiradas de corretoras. Muitas corretoras vão bloquear por um tempo, né? Por exemplo, a Max, ela já bloqueou desde segunda-feira. Você não consegue nem sacar nem depositar XRD. Porque eles também vão precisar atualizar em relação à rede. A corretora que eu vi que vai demorar um pouco mais, né? Vai permitir a gente ainda fazer depósitos e saques por mais tempo. É a Coconha. Olha só. A Coconha vai ficar até dia 27. Ou seja, até amanhã, às 10 horas da manhã, UTC. Ou seja, 7 horas horário de Brasília. Até as 7 da manhã, você pode depositar ou retirar a XRD de lá. E aí, qual é a recomendação que eu faço aqui? Ah, Tiago, eu tenho medo de travar a rede ou coisa do tipo. Sabe o que você faz? O capital que você não colocou em stake. O capital de curto prazo que você quer especular, né? Quero comprar ou vender se precisar assim mais rápido, né? Ah, preciso vender rápido. Que eu acho que deu ruim a atualização. Enfim. Você pode transferir. Porque se você transferir agora, você vai conseguir trocar. Fazer trade dessa moeda. Mesmo que não seja permitido saque e depósito. Você vai conseguir fazer trade. E aí, você consegue vender de imediato caso tenha algum problema. Então, qual é a minha recomendação? O capital de staking, você não faz nada. Deixa lá na sua carteira. O capital que você quiser especular no próprio token XRD, eu acho mais interessante você mandar isso pra uma corretora. Aqui eu tô falando da Coconha por quê? Porque olha só. A Gate, ela já bloqueou. A Bitfinex, ela disse 24 horas. Mas já teve gente dizendo que não tá conseguindo mais. Então, como a Gate daqui é a que botou um prazo maior, né? Pra 7 horas da manhã, horário de Brasília, dia 27. É melhor utilizar a Coconha, tá? A Max já bloqueou também. Então, assim. Você quer fazer esse tipo de especulação de curto prazo? Manda pra lá pra se proteger. Ah, eu quero vender de imediato. Vem. E é importante vocês saberem de uma coisa. Não transfiram de jeito nenhum se for fora desse horário. Se eles estão falando que é 7 horas da manhã, nosso horário de Brasília, do dia 27, é esse horário. Passou desse horário, meu amigo? Aliás, se estiver próximo desse horário, também nem tenta, né? Faça com antecedência. Passou desse horário. Se você transferir, você vai ficar sem nada. Vai perder seu dinheiro. Vai perder seu XRD. Então, se for fazer, faça antes do horário que todos aqui, né? Ah, eu quero mandar pra Gate. Tem que ser antes desse horário. Já passou o horário? Não transfira. Se transferir, vai perder dinheiro. Porque vai mudar a forma como são os endereços na Radix. E aí, meu amigo, transferiu errado, já era. Agora, se você quer especular nos tokens da rede, essas coisas, qual é a minha recomendação? Eles disseram, pra quem tem Ledia, né? Inclusive, que você vai conseguir, já desde o início, conectar sua Ledia na nova carteira. Quem quiser se prekver, pega esse saldo, cria uma Hot Wallet, tá? Cria uma CD Fraze e outra, né? Uma outra CD Fraze. E pronto. Você já transfere alguma parte do seu saldo pra essa carteira nova. E aí, você, quando for utilizar a rede, logo do imediato, quando eles lançarem, você utiliza a Hot Wallet. Então, você vai pegar essa CD Fraze que você acabou de criar aqui na Zeus, por exemplo. Você cria uma CD Fraze na Zeus. E aí, você transfere essa CD Fraze pra a carteira, tá? E aí, um detalhe importantíssimo. Se você usa Ledia, meu amigo, você não vai digitar a CD Fraze na Wallet. De jeito nenhum. Senão, você vai abrir mão da sua segurança, da sua carteira Ledia. Carteira Ledia, você anotou no papelzinho na hora que você criou, né? No seu dispositivo, sua CD Fraze. E você não digita jamais, em lugar nenhum. Toda vez que você precisar fazer qualquer tipo de ação, utilizando a sua Ledia, você simplesmente vai conectar, tá? Vai ser muito simples. Eles até mostram aqui no tutorial como é que você conecta com a Ledia. Você vai ter simplesmente a opçãozinha no seu celular, mostrando aqui, ó. Conecte sua Ledia. Ou seja, você vai pegar o aplicativo do celular, vai interagir aqui com o Web Connect, né? O Wallet Connect que eles vão botar aqui pro navegador. E você vai colocar aqui pra conectar a sua carteira. Não tem digitar a CD Fraze, nada disso. É só conectar a sua carteira. Mais nada. Se você não tem Ledia, aí sim, você vai precisar colocar essa CD Fraze no celular, tá? Não vai colocar a CD Fraze aqui no Wallet Connect na extensão do navegador. Vai ser no celular, beleza? Então, basicamente, em relação a migrações é isso. Em relação às Wallets, não tem esse mistério. Um detalhe interessante é que eles vão também lançar a ponte deles já agora, né? De imediato. Já vai ter como acessar Ethereum, USDC, USDT e WBTC na rede. Lembrando que é um ativo envelopado. Se a ponte for hackeada, meu amigo, um abraço pra você. Então, toma muito cuidado ao utilizar esses ativos. Eu prefiro ficar em XRD mesmo. O lado positivo é que essa ponte é oficial da equipe da Radix. E é uma ponte centralizada. Por que eu tô chamando de lado positivo? Porque essas tecnologias de pontes, elas são muito arriscadas. Como aqui uma centralizada tá na mão da equipe, se der algum problema, meu amigo, é péssimo pra imagem da própria equipe, né? É diferente de um aplicativo descentralizado, que se for hackeado ou qualquer coisa do tipo, Radix, DLT, não ia ter nada a ver com isso. Mas aqui é da própria equipe, é centralizada. Então, imagino que a custódia seja bem segura nesse sentido. Vai ter que confiar na equipe? Vai ter que confiar na equipe. Mas vai ser uma ponte de dois caminhos, né? Você pode transformar, pegar seu Ethereum, mandar pra Ethereum ou mandar pra Radix na hora que você quiser. Então, basicamente, é uma ponte aí entre Ethereum e Radix pra você mover esses ativos de uma rede pra outra. Diferentemente do XRD, né? Quem tá com o XRD lá na Ethereum é uma ponte de um caminho só. No momento que você transformou em XRD nativo, você não tem como voltar atrás. Essa outra não. Você consegue ir e voltar. Então, só pra resumir, tá? Quem tá olhando pra um prazo mais longo, não se preocupa com nada, não mexe, esquece que existe. Daqui a uns três dias, você começa a mexer na rede, que se tiver qualquer tipo de instabilidade, já vai ter sido resolvida. Pra quem quer especular no curto prazo dentro da rede, se você tem Ledia, cria uma Hot Wallet. Se você não tem Ledia, simplesmente você vai pegar sua CD-Phrase e utilizar a carteira nova que eles vão lançar. E aí você vai fazer o download aqui, né? Word.radix.dlt Não vai fazer download agora porque não tá lá agora, né? Espera a atualização acontecer. Como eu disse, previsão tá aqui no Radix Chart. Vai ser 4h20 da manhã, horário de Brasília, por enquanto, tá? Lembrando que leva 1, 2, 3 horas aí pra tudo acontecer. Então, se quiser olhar com mais calma, olha já a partir das 8 horas da manhã. E pra quem quer ter uma segurança, ah, e se der pau, eu consigo vender minha moeda. Manda o dinheiro pra KuCoin, né? Sua XRD pra KuCoin, que aí você consegue vender rapidamente, caso seja necessário. Então é isso, meus amigos. Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário que eu vou responder ele rapidamente. Aproveita, inclusive, já deixa o like aí nesse vídeo também. Se inscreva no canal pra ficar atento a tudo que vai rolar na Radix nas próximas semanas. E eu já aviso que a partir de agora eu vou fazer vários vídeos sobre o ecossistema. Inclusive, já nos próximos dias eu já vou fazer o vídeo mostrando, né? Ou uma live, as primeiras impressões sobre essa atualização da Radix. Eu tô dando essa atenção especial porque eu acredito que a Radix tá dando uma grande oportunidade da gente mudar de patamar financeiro. É o projeto mais promissor que existe no mercado hoje. E se a rede não der nenhum problema, com certeza alguns aplicativos descentralizados vão nos dar ganhos astronômicos. Então se preparem que vem muita coisa por aí. E se você quer saber em quais gemas e shitcoins da Radix eu tô investindo, já sabe, né? Venha fazer parte da comunidade Código Cripto, que eu já passei lá pros membros quais criptos eu comprei e o valor que eu comprei em cada uma delas de acordo com o risco. E claro, além disso, também vai ter acesso à carteira recomendada, grupo pra tirar dúvidas diariamente, call de gemas de outros ecossistemas e muito mais. Então acesse o primeiro link aí da descrição, veja os detalhes e venha lucrar com a gente. Agora, se você quer continuar aprendendo sobre cripto aqui no canal, esse é o melhor vídeo que eu tenho pra você hoje. Valeu!